Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Jonathan se tornará um herói ao salvar Aline de um tiro encomendado por Antônio. Infelizmente, Jonathan ficará entre a vida e a morte cumprindo seu último desejo nos braços de Aline. Devastada, Aline invadirá a premiação de Antônio e revelará um segredo assustador sobre o vilão, deixando todos os presentes chocados. Ao presenciar a situação de Jonathan, Aline ficará transtornada e irá até o salão da premiação, pegando o microfone e desabafando tudo o que está entalado em sua garganta. Antônio tentará se defender, mas uma prova crucial das maldades do criminoso entregue por uma testemunha inesperada mostrará que ele não pode escapar. Inscreva-se no canal para outros resumos da sua novela preferida. Antônio acabará atrás das grades. Se você gostaria que Antônio recebesse uma grande punição, deixe o seu like. Tudo isso ocorrerá enquanto Aline está distraída dançando em um bar. Caio será avisado por jurecer de que algo terrível está prestes a acontecer. Ele chegará à festa de comemoração de Aline por ter recuperado suas terras, completamente apavorado. Neste momento, Caio verá Aline se divertindo e perceberá que há um criminoso de olho nela. Sem hesitar, Caio gritará o nome de Aline e Jonathan perceberá o bandido mirando nela. Sem pensar duas vezes, Jonathan pulará na frente de Aline e será atingido pelo criminoso, que fugirá do local. Já deixe seu like para outros resumos da sua novela preferida. Com o disparo, todos no bar entrarão em pânico e uma gritaria generalizada começará ao se dar em conta do que aconteceu diante de seus olhos. Aline, apavorada, entorará a Jonatas para saber se ele está bem, enquanto as pessoas ao redor correm desesperadamente. Caio correrá para ajudar o irmão, olhará para ele e pedirá para Jonatas ficar acordado, mas o rapaz estará cada vez mais fraco, tentando manter os olhos abertos. Aline dirá que chamará a polícia e os médicos, mas Jonatas, percebendo que não resistirá por muito tempo, dirá que acha que não há mais tempo. Aline implorará para que ele não fale isso, mas Jonatas insistirá que não aguentará mais, pois está sentindo muita dor e nem consegue se mover. Aline olhará nos olhos de Jonatas e perguntará por que ele fez aquilo. Jonatas responderá com um último pedido, pedindo para que ela prometa que colocará aquele homem na cadeia. Aline saberá bem a quem Jonatas se refere e ficará furiosa só de imaginar. Enquanto isso, fugindo de todos para evitar ser preso e acabar na prisão, atirador telefonará para Ramiro, dizendo que o serviço está feito e exigindo que seu dinheiro seja entregue imediatamente, pois ele precisa desaparecer. Inscreva-se no canal para outros resumos da sua novela preferida. Até o próximo vídeo!